Então bora lá rapaziada que hoje eu vou tá fazendo um dos maiores desafios aqui no nosso universo de Ben 10 Recentemente eu liberei um alien muito poderoso, mas tipo muito forte mesmo Estou falando nada mais nada menos do alien x supremo Mas tem um probleminha galera, toda vez que eu vou me transformar num alien x supremo Eu tenho que falar aqui com as entidades e gastar simplesmente 30 esmeralda por uso Sim, toda vez que eu for utilizar o alien x supremo eu tenho que gastar 30 esmeralda E aqui no meu inventário galera eu tenho apenas 29 esmeraldas Ou seja, eu não tenho as esmeraldas suficientes E pra eu conseguir umas esmeraldas, de uma forma fácil, a única alternativa é eu vir aqui nessa lojinha aqui galera e ir comprando Até porque aqui ó, cada esmeralda é 200 reais E na minha carteira eu tenho simplesmente 20 mil reais Então só pra não perder tempo e vocês conseguirem entender o que tá acontecendo Eu já vou aproveitar aqui e vou separar 10 mil reais Já separei aqui na minha mão 10 mil reais E agora na minha carteira só sobrou 10 mil E eu já vou aproveitar e vou comprar 50 esmeraldas Agora eu vou ter uma quantidade favorável Vou colocar aqui o dinheiro no caixa E vou pegar aqui o dinheiro que eu deixei separado Perfeito E já já vocês vão entender o porquê eu deixei esse dinheiro separado Agora eu vou vir aqui e vou comprar aqui pra usar a liberação aqui do alien x Aí eu me transformo no alien x e posso virar ele supremo galera Ele tem tantas corações de vida que eu não consigo nem ver na tela Ele é muito forte Fora da força dele ó Vou mostrar aqui um pouco da força dele Aqui na frente tem um robô e eu não duvido de eu dar só apenas um tapa nesse robô Vamos chegar perto dele Um tapa Um tapa no robô Tanto que eu vou vir até aqui no templo de mutante que tem aqui na frente Aqui sempre tem um mutante ó Aqui já tem aqui ó Um mutante creeper E eu não duvido de eu dar um tapa também nele ó Toma, dê um tapa É um tapa galera Um tapa mano Ó lá É que os mutantes tem 3 vidas Mas ó Já tirei 2 vidas Ou será que eu já tirei todas as vidas? Eu acho que eu já tirei todas as vidas E não tomei nenhum dano Nenhum dano eu tomei pro mutante creeper Esse é o nível de força desse alien x O único problema é que se eu for depender dele eu vou acabar pobre né Porque ele gastava muito esmeralda Então eu andei pensando, pensando e pensando Até que eu cheguei numa conclusão E que tal eu fazer todos os alien x desse mod de Ben 10 Em apenas um dia Eu acho que esse vai ser o maior desafio de todos pra fazer no nosso servidor de Ben 10 Aqui na minha base secreta eu já tenho alguns Omnitrix Aqui na parte de cima nenhum Omnitrix tem um alien x Porém se eu vim aqui e descer um pouco pra base Tem mais Omnitrix E todos esses Omnitrix eu tenho um alien x desbloqueado E é por isso que eu tenho esse livro aqui Que no caso é um livro de desafios E o primeiro desafio é você que tá assistindo esse vídeo A deixar o like Se você tá assistindo o vídeo e ainda não deixou o like Deixa o like que assim você ajuda muito o canal E agora vamos ler aqui o nosso librinho de desafios Desafios para liberar todos os alien x E o primeiro desafio é fazer o carioca trix Que no caso é uma das aús galera Pô interessante Então eu já vou ir aqui pra minha casa pra ver o craft desse Omnitrix Opa achei Finalmente mano Oxi Eu ia falar que você tá voando de dragão Você tá com arraia jato cara Mais ou menos É verdade mano E aí voltou pra vila cara Como tá sendo Então não Ainda não voltei não Tô na minha base secreta lá ainda Mas então eu vim aqui te informar Que chegou item novo na loja A loja continua ativa lá Não sei se você reparou Não reparei Eu até comprei alguns itens Deixei lá muito dinheiro Cara uns 10 mil reais Uns 20 no caso Eu peguei a graninha lá mesmo Ah então foi tudo certo Achei que os moleque lá tinham comprado Então acabei de colocar mais 10 mil lá Só que eu não vi item novo não Já que você falou que chegou coisa nova Aqui no servidor também Chegou uma coisa nova Que é dinheiro também É bicho Tá vendo ali ó Olha ali É eu ia te perguntar Que que troço é aquele ali Mano é o Alfred cara Se eu não me engano o nome dele é Alfred Ele vende algumas luck blocks de bem 10 Só que cara É um absurdo o preço das luck blocks E olha o tanto de dinheiro que ele tirou meu Olha o caixa dele Olha isso Você gastou isso aqui tudo com ele crazy Não não é que eu tive que comprar 6 luck blocks dessa daqui ó Calma aí crazy Calma aí Deixa eu ver se eu entendi Você marra Quinhentão Você marra sem conto pra comprar item na minha loja Mas com esse novato careca aqui ó Que chega a cegar o Oi Briando Você pagou 10 mil 60 mil Não você para porque em 3 dias na sua loja Eu gastei 25 mil tá Eu comprei 2 Omnitrix de 10 mil E comprei 5 mil com um negócio de ferradura que tava lá mano Você é muito ingrato crazy Ingrato você ganhou 25 mil meu cara Só porque o cara ganhou 60 Não o cara ganhou 60 mil crazy 60 Não demorou Cara você não vai ficar bravo né Pode crer Herbert Pode crer então mano Caraca rapaziada O Herbert realmente ficou bravo Pra quem não tá entendendo é porque o Herbert é o dono daquela lojinha ali ó A lojinha do nosso servidor de Ben 10 Mas beleza acontece Mas agora eu quero tá vendo o craft do Carioca Trix Que é esse Omnitrix aqui ó Ele se faz com Omnichip Com Iron Plate E com Omnitrix Corby Bom eu já não vou perder tempo galera E vou fazer aqui os Iron Plates Porque eu sei que eu vou precisar de 4 E colocando eles aqui em cima Eu já faço os Iron Plate Beleza? Fiz os que eu preciso E agora eu preciso fazer um Omnichip É o calvo A tropa do calvo É o calvo E agora eu já consigo fazer o Carioca Trix Então eu já vou pegar e equipar esse Omnitrix Que meu Deus do céu Esse Omnitrix fica no pé cara Ele fica no pé Não sei o porquê Mas beleza Só que assim rapaziada Esse Omnitrix aqui tá vermelho Porque eu ainda não consigo me transformar em nenhum alien Porque cada XP é um alien E eu não tenho XP Então além de eu ter que liberar o alien X Eu vou ter que ter XP pra isso Cara então já vou tentar pegar um XP Por algum mob que tem aqui na frente Eu vou tentar vir aqui no mar Que é bem fácil conseguir um XP no mar E dependendo do alien Eu tenho duas formas pra farmar Mas eu não vou querer testar só nessas duas formas Eu quero tá testando o Omnitrix mesmo Ó mas aqui sempre nasce drowning de peixe Que são mobs bem tranquilos de se derrotar Pra ganhar XP ó Vamos derrotar aqui esse Drowned Talvez eu ganhe só um de XP com ele Mas eu acho que não Ó eu não ganhei aqui um de XP galera Mas derrotando esses peixinhos daqui ó Eu já vou ganhar esse um de XP ó Só derrotar mais um E perfeito Agora eu tenho um de XP E o meu primeiro alien é o Chama Só que assim galera Se eu for passando Eu consigo ver meus próximos aliens E até agora eu tô passando E não encontrei o alien X Ele é o último alien desse Omnitrix Ou seja Pra eu poder utilizar o alien X Eu preciso de 21 de XP Então pra conseguir mais XP Eu vou pra minha primeira farm de XP Que no caso é aqui Galera a única coisa ruim é que Mano eu tenho poucas coisas pra me defender Vou ter que tá usando esse meu machadão Que eu não queria Mas aqui eu já vou conseguir pegar XP Derrotando esses Minotauros galera Com dois tapinhas aqui eu derroto eles E eles já me dropam bastante XP Eu vou derrotar todos os Minotauros que tem aqui Eu acho que vai ter só uns 3 E olha isso Eu já consegui 6 de XP galera Eu tô ouvindo barulho de mais um Eu sabia que tinha 3 Minotauros E derrotando 3 Minotauros Eu já consegui quase 9 de XP Vou derrotar aqui o quarto Nossa tem muito Eu vou derrotar todos que tá aqui galera E vou embora mano Só pra não ter XP perdido Eu não duvido nada sair daqui com 21 XP Acho que 21 vai ser demais Mas eu vou sair com bastante galera Eu tô com 15 XP Cara eu tô ganhando muito XP aqui velho Eu vou trocar de alien Só pra ver aqui uns que eu liberei Tipo aqui o tigrinho que eu gosto dele E agora que eu tô aqui com o tigrinho galera Eu acho que eu vou ficar farmando Nessa primeira farm mesmo Até liberar o alien X Eu não vou sair daqui não mano Não tá me decepcionando não Eu achei que ia ganhar bem menos XP aqui Mas eu tô ganhando XP bem favorável galera Bem favorável Eu tô derrotando bem de boa os bichos daqui E tá reinendo até então Vou continuar aqui até liberar o alien X então Eu acho que derrotando só esses dois aqui galera Eu já vou estar liberando aqui mais um alien X Vamos ver Beleza 21 XP Agora com esses 21 XP Eu posso vir aqui na última página do Omnitrix E me transformar no Cria-X Ou não né Eu tenho que negociar com o Bolsonaro Ou com o Pose do Rodo né Mas beleza O Pose cobra 10 esmeralda E o Bolsonaro cobra 5 E como eu tenho 7 aqui esmeralda Eu vou estar usando o de 5 esmeralda E agora vamos usar o Cria-X Que no caso é uma alien X com a peita do Flamengo Cara Tenho nada a dizer mas beleza Ele não é tão bom ó A gente tá vendo que ele tem bastante coração de vida Ele tem aqui os poderes Pra que o Cria-X e tal Mas ele já não voa por exemplo galera Então um alien X que não voa Já é um problema Mas eu quero estar testando a força desse alien X Contra um bicho que eu sei que vai me dar dinheiro E o bicho que eu sei que vai me dar dinheiro Tá bem ali embaixo O Mutante Drowned Que fica no fundo do mar Ainda mais se eu usar aqui ó Esse meu machado de pilhagem 2 Eu acho que eu vou estar ganhando muito dinheiro galera Antes de tudo eu tinha que separar esse dinheiro aqui Que tá no meu inventário galera Putz eu tinha que separar ele mano Eu não posso perder esse dinheiro Vocês vão entender o porquê Vou até criar um baú aqui rapidão Só pra deixar ele separado E agora eu vou derrotar aqui Esse Mutante Drowned Nossa é um tapa galera Caraca Um tapa eu acabo com uma vida dele mano Até porque é um alien X né Ó levantou Vai tomar só mais uma porrada Nossa que feio Coitado Coitado Tá agora eu tenho que derrotar ele aqui com a pilhagem Pode me mandar pra longe Vai tomar aqui o machadão de pilhagem E me dê o dinheiro Cadê o dinheiro? Nossa ele me deu só 26 notas de 100 dólares galera Eu acho que não tá funcionando isso daqui não mano Eu acho que não tá funcionando essa pilhagem não Deixa eu pegar aqui meu dinheiro de volta E vamos voltar pra vila Pelo menos na minha carteira eu tenho 12 mil reais Não é muita coisa mas tá ótimo E eu sei que vocês devem estar perguntando Por que eu tô com esse dinheiro separado na mão E aqui na minha mão galera eu tenho simplesmente 10 mil reais E esses 10 mil reais galera eu vou colocar aqui nesse caixa Porque eu encomendei uma construção galera Nessa área aqui vai ter uma construção que vai chegar logo logo E tipo é uma construção secreta que vai ficar muito lindo Além de eu ter liberado o alien X galera Eu liberei vários aliens que é bem peculiar Que eles são mini tricks Tipo aqui ó 4 e 20 Tá ligado que é esse 4 braços Ó o Goblin tá olhando pra mim mano Que isso Tipo um aviãozinho também Tipo é vários aliens galera Que é um pouco peculiar né Os nomes Mas esse daqui vai ser útil Fantasma Vasco Que eu vou ficar aqui intangível E vou vir na minha base E guardar o Omnitrix Prontinho E podemos dizer que passamos do primeiro desafio E é por esse motivo que eu vou ver o nosso segundo desafio Nesse livrinho aqui Que no caso é fazer o Omnitrix do Bad Ben Aquele bem malvado de Omniverse Bom dizem que o alien X dele É o segundo mais poderoso de todos Porque ele só perde pro Ben Prime Dizem que ele é o segundo bem mais forte de todos E eu quero ver isso Então já vou aproveitar aqui E vou ver o craft do Omnitrix dele ó Omnitrix Bad Ben Se faz com Omnitrix Upgrade Core Não é nem com Omnitrix Core galera Ele se faz com Upgrade Core Nossa é difícil tá Vou ver como faz aqui esse Crystal Dark Ele se faz com Green Crystal Dark E esses Crystal Dark se faz Humm Com Corante Verde galera Pra conseguir Corante Verde Eu tenho que ir no deserto Então já vou me transformar aqui Num alien mais rápido do Omnitrix Que no caso é o Arraia Jato E já vou ficar procurando aqui Alguns Cactos galera Porque é com Cactos Que se consegue aquele Corante O único problema é se eu não encontrar deserto né Se eu não encontrar deserto Aí vai azedar Mas eu acho que com a velocidade Desse alien aqui rapaziada Vai ser impossível não encontrar um deserto De verdade mesmo Só se não tiver no mundo Porém enquanto eu estava voltando Pra minha casa uma coisa terrível aconteceu Poxa rapaziada Pera aí O que que eu estou vendo Explodiram minha casa Nossa galera Explodiram minha casa Mano Explodiram minha casa Mano Até o cantinho dos inscritos Galera Nossa Até o cantinho dos inscritos Foi explodido Velho Cara Quem será que fez isso A troco de nada Galera Explodiram a minha casa A troco de Mano De literalmente de nada Cara Olha mano Que dó Cara Caraca Mano Quem será que fez isso Eu não fiz nada pra ninguém Mano Nossa Detonaram a minha casa Galera Já nem tenho mais casa Quebrou até a casa aqui do Ben 10 Mil Mano Nem tenho mais casa Que isso Nossa Vou até morar aqui nessa casa Por enquanto Que maldade Nossa mano Explodiram minha casa O que aconteceu ali Mano Alguém explodiu minha casa Já não tenho mais item Nem nada Cara não tenho dinheiro Não tenho item Vou ter que logo usar sua casa Não é por nada não Nossa mano Eu não tenho mais nem Quartin Table Cara Mas isso aí foi o karma Você tá ligado Olha os cantinhos dos inscritos Ainda salvou Não salvou nada Não tem mais nada ali E não Tô vendo ali quatro nomes Nossa cara Tinha mais de 50 Mano Era o maior cantinho dos inscritos De todos Olha isso Que fizeram com a minha casa Esse daí foi inveja Nossa mano Eu acho Eu chamo de karma Karma por que mano Porque você gasta 60 mil Com o fundo de pau Você tá reclamando De gastar 60 mil Minha casa pode ter ido E você acha que foi karma Mano Eu acho que foi karma Ah mano Eu acho que você tá louco Mas você acha que foi os vilões? Cara Eu não sei quem foi mano Mas pode par que vai ter vingança Quem fez isso Que isso mano Você não é o presidente bom Ah mano Acabaram com a minha casa Perdi todos os meus itens aí Eu vou me botar Nossa A explosão foi muito grande Não mano Deixa a pessoa Quando eu saber quem foi Você vai ver o que eu vou fazer com a pessoa Tá cara Chega de baboseira E vamos logo Cortar o craft do Omnitrix Porque vai demorar muito ainda Confirme Eu tô te salvando Cara Você não ia querer ficar nesse tédio De ficar assistindo ele craftando o Omnitrix Mas finalmente consegui fazer o Omnitrix do Bad Bang Cara Eu não tenho mais nem inventário aqui Que absurdo Que absurdo Causando aqui a casa dos outros É horrível rapaziada Mas pelo menos eu tenho meu novo Omnitrix E eu quero ver onde o Omnitrix fica aqui galera O Omnitrix Ah É 21 também Com 21 XP eu libero o Omnitrix Tá só que dessa vez galera Eu vou fazer outro método de farm Vai ser um método Que talvez eu consiga até mais rápido Mas tá realmente muito difícil andar aqui Com inventário lotado galera Mas vai ter que ser o esquema mano Vai ter que ser o esquema Não vamos reclamar Só vou derrotar esse Goblin Libero um XP E o primeiro Allen do Bad Bang Também é o Chama Cara Eu acho que a maioria dos Omnitrix galera O primeiro Allen é o Chama mano Só que ele é um Chama bem forte véi Ele é um Chama mais forte né Até porque é o Omnitrix definitivo Então ele é um Chama bem favorável Mas eu vou tá derrotando esse Drawned aqui E também aquele Goblin Já pra tá indo pra minha forma de farms galera Ó Derrotei com um tapa só Já consegui aqui 2 XP E eu acho que derrotando aquele Goblin Eu consigo 3 Eu já vou ali farmar Na minha segunda casa de farms Eu derrotei aqui E não consegui 3 Mas não tem problema não Porque eu liberei o 4 Braços galera E o 4 Braços já é bem forte Ainda mais esse Omnitrix aqui E agora eu vou liberar mais outro Allen também Porém agora com certeza Eu vou conseguir farmar nessa torre Ela é bem mais difícil do que os Minotauros Mas dá muito mais XP também Tá nascendo esses Robôzão aqui Que dá muito dano Mas ao mesmo tempo que dá muito dano Eles dão muito XP cara Então vamos ver se eu consigo derrotar eles rápido Olha isso Já consegui 11 de XP Vamos que eu preciso de 21 Beleza Consegui 19 E aqui vai ser o 21 Uh quase Eu acho que eu preciso derrotar só mais um galera Só mais um Nasce aí Robô Acho que nasceu aqui em cima hein Não, não nasceu aqui em cima Nasceu, nasceu, nasceu Vamos derrotar esse último Derrotar esses dois no caso E perfeito 25 de XP E olha esse meu inventário cara Que absurdo de bagunça Galera Pelo que eu tô vendo Eu não liberei o Allen X não ó Olha aqui Não tem Allen X cara Nossa Falta 2 Então se não é 21 É 40 Bom, pelo menos eu tenho aqui o diamante Que é forte e regenera Eu vou ficar derrotando esses bichos aqui ó Nossa, não compensa né Eu ficar batendo com isso Não compensa eu bater com esse machadão aqui ó E eu vou pegar esses 40 XP galera Eu não vou sair daqui sem ter o Allen X não mano Vou ficar batendo até ter esses 40 XP E não para de nascer mano Então é muito rápido conseguir XP aqui galera Tipo muito rápido mesmo Eu já tô quase 40 Eu acho que derrotando só esses daqui Eu vou conseguir 40 XP galera Falta só um E ele já nasceu aqui Nasceu logo o 2 Perfeito 40 XP Vamos ver se agora eu liberei o Allen X Se liga rapaziada Allen X liberado E aqui eu também falo com o Béricos e com a Serena A Serena vende por 10 E o Béricos vende por 5 Então eu vou tá usando aqui o da Serena Que deve ser mais forte Perfeito Vamos utilizar aqui o Allen X Que isso mano Olha ele é um Allen X que começa com um zoomzinho Mas ele é grandão também Tem muito skill Eu acho que ele tem Ah, ele tem regeneração sim cara Bom, como eu não tenho casa Eu não tenho nada Eu acho que o que eu preciso agora é de dinheiro E pra conseguir muito dinheiro galera Eu acho que eu vou ter que vir aqui na loja do Herbert Se eu entrar Eu não entro na loja dele Esse é o problema E eu acho que ele não vai ter diamante Cara, será que eu consigo fazer isso? Ah, consigo Controle Allen X Mano, eu vou fazer um esqueminha galera Vou fazer um esqueminha Vou colocar o controle Allen X aqui Vou me destransformar Vou comprar o diamante É 300 cada Isso se eu tiver dinheiro Tá, eu tenho 100 centos galera Eu vou gastar literalmente esses 100 centos aqui Pra comprar 2 diamantes Agora é só vir aqui ó Faça uma espada de diamante Coloco aqui a pilhagem na espada E viro o Allen X de novo Beleza E quando o speed do Allen X voltar Que demora um pouquinho Aí veio Eu vou farmar em um lugar que eu sei Onde eu vou ganhar muito dinheiro cara Que no caso é aqui no templo dos mutantes Que sempre tem um mutante E o mutante Ah, aqui já tem um mutante com esqueleto Então eu vou pegar aqui a minha espada de pilhagem E eu vou derrotar esse mutante com a espada de pilhagem Só que antes disso né galera Eu não preciso bater nele com a espada de pilhagem Eu vou deixar ele chegar na última vida Pra não gastar espada Ó lá, é 2 tapas Eu não sei se o esqueleto tem 2 ou 3 vidas Então eu já vou bater agora com a pilhagem galera Porque tem mutante que tem 3 vidas E tem mutante que tem 2 Então vamos esperar ele parar de brilhar Porque brilhando ele fica invencível E vamos lá Toma Derrotei Caraca mano Muito dinheiro galera Olha isso 3 packs de dinheiro E ainda tem mais um aqui no chão Ou seja Eu falei pra vocês Que essa daqui seria uma forma Que eu ia ganhar muito dinheiro E pra quem não tinha nada Agora eu tenho 22 mil na minha carteira Ou seja Essa técnica da pilhagem deu muito certo Porque meu lucro já foi mais de 100% Mas eu vou voltar aqui pra vila Pra ver qual vai ser o último Alien X que falta E vamos ver o último Alien X de todos Omnitrix Ben 10.000 clássico É verdade galera Muitos de vocês comentam mesmo Que o Alien X mais forte É o do Ben 10.000 do clássico E o Omnitrix desse Ben 10.000 galera Se eu não me engano Ele não faz nessa crafting table aqui Ele faz na crafting table normal Que é esse aqui ó Omnitrix da nanotecnologia Ele faz com o Omnitrix protótipo E um template de nanotec É o calvo A tropa do calvo É o calvo E faço o Omnitrix da nanotecnologia E ao equipar ele Eu perdi todo o meu XP Eu quero ver o Alien X Onde ele fica aqui galera Será que eu já vou conseguir saber O número do Alien X? Até agora deu 21 em nada Ai galera É 27 de XP pra eu liberar o Alien X Então beleza Eu vou vir aqui meio Mandrake galera Eu vou tentar pegar o XP logo desses Desses bichos daqui mano Beleza Peguei um XP O que? Mano O que? O que aconteceu ali? O que aconteceu ali? Eu deveria perguntar pra você Explodir na minha casa mano Não, não Calma aí Então vem aqui Vem aqui Eu sou bravo Pera aí Vem cá Você tá bravo por que meu mano? Não, me segue Me segue É que eu tô sem XP pra ir rápido Você tá sem XP pra ir rápido? Vem aqui comigo Mano O cara me segue aqui Tá sem XP velho Não, não Eu juro que você vem aqui Aqui aonde? Mano, vem pra tua casa explodida que eu vou te levar Na minha casa explodida? É Cara, você não tá dentro dessa confusão toda não né? Mano, você vai entender porque eu não tô tendo nada velho Vem cá Você é vilão mano Eu tenho certeza que coisa boa não vai vir de você Eu ainda acho que você explodiu minha casa mano Mas vem aqui Você sabe onde era minha base né? Cara, eu sei Onde era né? Era? Por que? O que aconteceu? Por que você tá rindo desse jeito aí? Desse jeito bobo? Mano Você vai entender, creio Explodiram também? Olha aí Nossa Então tem alguém explodindo base? Mano, eu cheguei aqui Minha massa totalmente explodida Nossa Caraca mano Pô Mano Eu não tenho nem resposta cara Que tristeza Explodindo minha casa também Você viu? Mano Eu tô achando que eu sou vilão Você é herói mano Mas eu tô achando que tem alguém aí no meio aí Que quer fazer Ah, intriga mano Então Eu também tô achando Cara Será que fizeram isso pra colocar um contra o outro? Cara Eu tenho certeza que eu não explodir ninguém Eu também não, mano Eu não faria sentido eu explodir a minha casa e explodir a sua, tá ligado? Mano Então foi alguém, velho Cara Alguém foi E Rajinx Eu não posso perder tempo, mano Eu já vou sair pra ficar mais forte que eu vou caçar essa pessoa, mano E quando eu descobrir quem for, velho Eu vou me vingar muito forte, Rajinx Nossa, galera Eu tô falando, mano O mundo tá cada vez mais louco Já que eu não posso perder tempo Eu vou vir aqui com quatro braços mesmo E vocês já sabem como eu vou caçar o meu XP, né? Aqui com esses robôs que eles é útil Ô Esse Omnitrix do Ben 10.000 Eu sei que ele não é tão bom quanto o do Ben 10.000 de Omniverse, né? Mas ele é um Omnitrix forte até, mano Olha isso, ó Eu tô derrotando aqui os bichos sem ter dificuldade alguma E logo, logo eu vou conseguir esses 26 de 27 XP, né? Eu preciso de 27 Vai ser rapidinho Porque eu já tô até aqui com 24 Só derrotar mais um, rapaziada Derrotando mais um eu já consigo esses 27 XP O único problema é que até agora não tá nascendo Acho que eu tô derrotando tanto desses bichos hoje Que eles não querem mais nascer, não, galera Que eles não tão gostando mais de mim, não Mas beleza Derrotei 28 XP Vai pegar mais por desencargo E perfeito 30 XP E agora com essa quantidade de XP Eu posso virar o Alen X Que vocês dizem que é o mais forte E eu tenho que falar aqui com o Ben 10 e com a Serena Que me cobra duas É possível? Uma? Um Alen X tão forte e ser tão barato assim É possível, não? Nossa, ele é cabuloso Ó, ele fica brilhando Ó, ele não tem um regen Ele não tem um regen tão bom, não, galera Ó, o regen dele é meio lento Eu sei o lugar onde eu posso estar testando a força dele Eu estou pousando aqui contra quem eu queria lutar, galera Pra quem não sabe, esse Mortem aqui Ele é o mob mais forte desse mod Desse mod pack Eu quero ver se eu consigo derrotar ele com o Alen X Ó, vamos aqui, ó Pegar aqui meu machadinho Primeiro eu tenho que acordar ele Ele acordou Nossa Um tapa Eu já arranquei muito mais do que metade da vida dele Ó, ele vai regenerar e explodir Será que aguenta a explosão? Cara, não tomei nada de dano até então Nada de dano Vai Ele explodiu Nada de dano Vamos ver o meu tapa Um tapa Nossa Olha o que um tapa do Alen X faz com esse bicho, véi Não, esse Alen X é forte, galera Esse Alen X, ele me surpreendeu, mano Ele é muito forte Tem uma coisa aqui que tá brilhando Eu quero saber o que é esse daqui que tá brilhando, galera Será que é outro machado desse? Eu peguei outro machado Nível 3 20 de dano Caraca, moleque Então ele era mais forte, será? Olha aqui, ó Ele era mais forte Ele dropou um machado, mano E eu consegui muito XP Mas bom, rapaziada Desse jeito eu consegui todos os Alen X aqui do mod de Ben 10 E eu quero que vocês comentem qual é o mais forte e o favorito de vocês Então, até o próximo vídeo